Um homem magro, alto, que usa barba e está sempre com uma mochila nas costas. Este é o criminoso que está tirando o sossego dos donos de garagens no setor aeroporto. Só nesta aqui ele entrou duas vezes. Arrombou portas e levou ferramentas, equipamentos de lavagem de carro e causou um prejuízo que passou dos dois mil reais. A última vez que o mesmo criminoso invadiu a garagem foi na semana passada. Era pouco mais de oito horas da noite, ele pulou essa grade aqui, dá para ver que os ferros estão retorcidos, ele força, empurra, consegue passar ali então naquele vão. E desta vez o dono da garagem, mais cauteloso, ele já havia colocado um cadeado e trancado os equipamentos, as ferramentas, ali dentro de uma das salas. Mas ele arrombou então a porta, arrombou o cadeado. Eu vou conversar aqui com o dono da garagem que vai, que ele prefere, né, por uma questão de segurança, né, não se identificar, não mostrar o rosto. Vou mostrar aqui na mão dele, João. O cadeado então que foi quebrado, né, ele arrombou, esse cadeado estava naquela porta? Esse, aquele cadeado estava na porta, a porta trancada com o cadeado. Ele além de rebentar o cadeado ainda arrombou a porta. Ou seja, está ficando cada vez mais difícil para o senhor manter essa segurança. Tem a câmera, mas ele não se importa, nem faz questão de esconder o rolo. Tem o alarme, tem a câmera do lado aí dos vizinhos, tudo tem a câmera, mas ele não se importa mais. Eu não sei como mais, como proteger. Ou o quê? Se fechar aí, como se diz, só se fechar tudo aí em cimento concreto, porque não tem nem como entrar mais. Tem prejuízo material, prejuízo financeiro, mas o medo maior é uma hora eles entrarem aqui, encontrarem alguém e ter um desfecho muito pior. É, o problema é que quando está de fora está bom, dura é quando passa para dentro. Você não espera a reação de quando eles entram dentro, porque quando está de fora, leva e fica por isso. O que ele leva? Ele leva entre máquina de lavar, assessor, ferramenta, essas politriz, macaco, esteve de carro, eles soncam que está no carro, eles queriam, ele leva tudo. O que eles dão para carregar, assim, coisa leve, eles não mexem nos veículos, assim, levar o veículo que é difícil. Pegar um veículo sem já arrombar um portão é difícil. Não vou dizer que é impossível, que é mais difícil para eles, mas o que dá para eles levar, assim, que dê, assim, pequeno, assim, coisa pequena, computador, o que tiver no alcance, eles levam.